Com o objetivo de angariar fundos para um centro de desenvolvimento infantil, Nuno Marco aceitou o desafio e tornou-se um verdadeiro pintor das quatro rodas. E decorar um carro era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e que nem sequer sabia como é que se fazia. Eu ficava a pensar, mas aqui pego-me uns marcadores e vou para o pé do carro escrever. Eu acho que é sempre interessante quando se consegue aliar este lado humanitário a uma coisa que estimula a criatividade. E então foi muito engraçado fazer todo o processo de idealizar os desenhos e imaginar se a cegonha ficaria bem dentro do carro, em cima, onde é que tudo isto iria encaixar este puzzle. Além de que a cegonha, dado o mito de que trazem os bebés de França, pequenitos, já sabem que isso não é verdade, não é? Não é um mito. Mas depois os vossos pais explicam como é que se faz. Aliás, eu não estou a ver mais ninguém no seu perfeito juiz andar pelas ruas da cidade com uma cegonha empoleirada em cima de um carro, a não ser o próprio autor. A minha ideia era que as pessoas estivessem maravilhadas, mas acho que as pessoas estavam satisfeitas. O que é aquilo? E pronto, e não me canso de olhar para isto, acho que está bonito, acho que foi um trabalho interessante.